GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Pózinho do Morró! É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. Tô aqui, talvez, é demais para mim. E você, meu amor, só ficou a saudade, o bem da maldade. Te esqueci, te esqueci. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. Tô aqui, meu amor, só ficou a saudade, o bem da maldade. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. É demais, não dá mais. Aconteceu tudo de novo outra vez. Aconteceu tudo de novo outra vez. Aconteceu tudo de novo outra vez. A execute, não dá mais. Enquantoceu tudo de novo outra vez. Aconteceu tudo de novo outra vez. Aconteceu tudo de novo outra vez. Aconteceu tudo de novo outra vez. Falou meetings radiofimão dos tor 민irásmet Shopping para mim. Para mim, auch confelei. Você se enganou, achando que estou sozinho, precisando em carinho Estou bem só, foi um erro nós dois, tentar outra vez Você nunca me amou, você fingiu que me amava, mas coisa mudou Tchau, bye bye Tchau, bye bye Você se enganou, achando que estou sozinho, precisando em carinho Estou bem só, foi um erro nós dois, tentar outra vez Você nunca me amou, você fingiu que me amava, mas coisa mudou Tchau, bye bye 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 Tchau, vai, vai Falsinho do Forró Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você Mandou mensagem, você não responde Te liguei, você não atendeu Me mandou mensagem, você não responde Te liguei, você não atendeu Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você Mandou mensagem, você não responde Te liguei, você não atendeu Me mandou mensagem, você não responde Te liguei, você não atendeu Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você Quero te namorar, quero te beijar Tô carente, eu quero estar com você 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 Eu sei que você me deixou Tô sozinho de novo contra mim Eu não quero você, mas eu vou te esquecer Não dá mais, não dá mais Eu não quero você, mas eu vou te esquecer Não dá mais, não dá mais Sei que você me deixou Tô sozinho de novo Outra vez Eu não quero você, mas eu vou te esquecer Não dá mais, não dá mais Eu não quero você, mas eu vou te esquecer Não dá mais Eu não quero você, mas eu vou te esquecer Não dá mais, não dá mais Eu não quero você, mas eu vou te esquecer Não dá mais Não dá mais Você marcou comigo nunca pra gente enrolar Estava esperando pra você chegar Mas você não veio, não adianta você me iludir Cansei de você me fazer de bobo outra vez Estou aqui no bar defendo desacês E você não veio Eu não vou te ligar, eu não vou te esperar Outra vez, outra vez Eu não vou te ligar, eu não vou te esperar Outra vez, outra vez Você marcou comigo nunca pra gente enrolar Estava esperando pra você chegar Mas você não veio, não adianta você me iludir Cansei de você me fazer de bobo outra vez Estou aqui no bar defendo desacês E você não veio, não adianta você me iludir Eu não vou te ligar, eu não vou te esperar Outra vez, outra vez Eu não vou te ligar, eu não vou te esperar Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Eu vou tocar, dançar sem dó A menina tá realizando, hoje em gato do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando, vem pra frente Rebolando, vem pra trás Eu vou tocar, dançar sem dó A menina tá dançando, hoje em gato do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando, vem pra frente Rebolando, vem pra trás Vou chamar a morena Vou chamar a lourinha Rebolando até imagina naquela mexidinha Vou chamar a lourinha Vou chamar a lourinha Eu vou tocar, dançar sem dó As menina tá dançando, hoje em gato do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando, vem pra frente Rebolando, vem pra trás Eu vou tocar, dançar sem dó As menina tá dançando, hoje em gato do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando, vem pra frente Rebolando, vem pra trás Eu vou tocar, dançar sem dó A menina tá dançando, hoje em gato do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando, vem pra frente Rebolando, vem pra trás Eu vou tocar, dançar sem dó As menina tá dançando, hoje em gato do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando, vem pra frente Rebolando, vem pra trás Vou chamar a morena Vou chamar a lourinha Rebolando até imagina naquela mexidinha Vou chamar a morena Vou chamar a lourinha Rebolando até imagina naquela mexidinha Vou chamar a morena Vou chamar a lourinha Rebolando até imagina naquela mexidinha Vou chamar a morena, vou chamar a lourinha Rebolando até embaixo, tô naquela mexerinha Eu vou tocar dança sem dó A menina tá dançando do gingado do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando vem pra frente, rebolando vem pra trás Eu vou tocar dança sem dó A menina tá dançando do gingado do forró Eu vou tocar, é bom demais Vai dançando vem pra frente, rebolando vem pra trás Alcinho do Bojá Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra gente encontrar No lugar que a gente ficou Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra te encontrar No lugar que a gente ficou Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra gente encontrar No lugar que a gente ficou Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra gente encontrar No lugar que a gente ficou Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra gente encontrar No lugar que a gente ficou No lugar que a gente ficou Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra gente encontrar No lugar que a gente ficou Eu sei Eu sei Só que a gente ficou Eu sei Só que a gente ficou Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra gente encontrar No lugar que a gente ficou Meu bem, eu tô todinho pra te namorar Tô louco pra gente encontrar No lugar que a gente ficou Oh, 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 oh... Você me deixou aqui Estou louco para te reencontrar Você é minha vida, meu amor Te prometo, não quero mais brilhar Só quero você, é minha paixão Com você do meu lado, a Deus é solidão Há muito tempo por aí querendo encontrar A pessoa especial que eu pudesse amar E você me aparece tão linda, tão bela O inspirador é minha cinderela Sem você do meu lado eu posso imaginar Então volta bem Você me deixou aqui Estou louco para te encontrar Você é minha vida, meu amor Te prometo, não quero mais brincar Você me deixou aqui Estou louco para te reencontrar Você é minha vida, meu amor Te prometo, não quero mais brincar Só quero você, é minha paixão Com você do meu lado, a Deus é solidão Há muito tempo por aí querendo encontrar A pessoa especial que eu pudesse amar E você me aparece tão linda, tão bela Luz inspiradora, minha cinderela Se você do meu lado, a minha cinderela Se você do meu lado não posso imaginar Então volta bem Você me deixou aqui Estou louco para te reencontrar Você é minha vida, meu amor Te prometo, não quero mais virar Você me deixou aqui Estou louco para te reencontrar Você é minha vida, meu amor Te prometo, não quero mais brincar Música 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 Palcinho do Forró Música Cansei, cansei, cansei Meus amigos tá falando que eu parei foi de beber Cansei, cansei, cansei Agora eu vou beber, vou beber mais uma vez Vou fumar uma cerveja e chamar a mulherada Tomaram a noite inteira, vou curtir nessa bagaça Eu não tô nem aí que os outros vão falar Eu sei que vão beber, ninguém vai me segurar Eu não tô nem aí que os outros vão falar Eu sei que vão beber, ninguém vai me segurar Cansei, cansei, cansei Meus amigos tá falando que eu parei foi de beber Cansei, cansei, cansei Agora eu vou beber, vou beber mais uma vez Cansei, cansei, cansei Meus amigos tá falando que eu parei foi de beber Cansei, cansei, cansei Agora eu vou beber, vou beber mais uma vez Cansei, cansei, cansei Meus amigos tão falando que eu parei foi de beber Cansei, cansei, cansei Agora eu vou beber, vou beber mais uma vez Vou pular uma cerveja e chamar a mulherada Tomar a noite inteira, vou curtir nessa bagaça Eu não tô nem aí que os outros vão falar Eu sei que vou beber, ninguém vai me segurar Eu não tô nem aí que os outros vão falar Eu sei que vou beber, ninguém vai me segurar Cansei, cansei, cansei Meus amigos tão falando que eu parei foi de beber Cansei, cansei, cansei Agora eu vou beber, vou beber mais uma vez Cansei, cansei, cansei Meus amigos tão falando que eu parei foi de beber Cansei, cansei, cansei Agora eu vou beber, vou beber mais uma vez Cansei, cansei, cansei Música Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Quando mais ela bebe ela fica muito louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Quando mais ela bebe, ela fica muito louca E ela tá dançando, dançando bananá E o povo do salão, que não para de olhar Quando chega aqui no palco, a galera que aplaude E ela tá dançando, ela quer só divertir E ela tá dançando, dançando bananá O povo do salão, que não para de olhar Quando chega aqui no palco, a galera que aplaude E ela tá dançando, ela quer só divertir Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Quando mais ela bebe, ela fica muito louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Quando mais ela bebe, ela fica muito louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Quando mais ela bebe, ela fica muito louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Quando mais ela bebe, ela fica muito louca E ela tá dançando, dançando badaná E o povo do salão que não para de olhar Quando chega aqui no palco a galera aplaude E ela tá dançando, ela quer só divertir E ela tá dançando, dançando ba-donar O povo no salão que não para de dançar Quando chega aqui no palco a galera aplaude E ela tá dançando, ela quer só divertir Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Essa mulher tá dançando, tá ficando louca Quando mais ela bebe, ela fica muito louca Música Paxiú, tu, moja Música Música Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar, quero dançar mais uma vez Com o amigo corroseiro Vou dançar até a seis Eu não aguento mais ficar aqui parado O sorroseiro tá dançando, olha só que isso me engano Eu não aguento mais ficar aqui parado A menina tá dançando com seu jeito rebolado Eu não aguento mais ficar aqui parado O sorroseiro tá dançando, olha só que isso me engano Eu não aguento mais ficar aqui parado A menina tá dançando com seu jeito rebolado Quero dançar, quero dançar mais uma vez, quero dançar Quero dançar mais uma vez, quero dançar Quero dançar mais uma vez Tô um amigo, tô rozeiro, vou dançar até a seis Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar, quero dançar mais uma vez Tô um amigo, tô rozeiro, vou dançar até a seis Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar mais uma vez Com um amigo corroseiro vou dançar até a seis Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar mais uma vez Com um amigo corroseiro vou dançar até a seis Eu não aguento mais ficar aqui parado O seu roseiro tá dançando, olha só que suminhar Eu não amento mais, tem cara que parado A menina tá dançando, que o seu jeito é bolado Eu não amento mais, tem cara que parado O seu roseiro tá dançando, olha só que suminhar Eu não amento mais, tem cara que parado A menina tá dançando, que o seu jeito é bolado Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar, quero dançar mais uma vez Com um amigo seu roseiro, vou dançar até vocês Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar, quero dançar mais uma vez Quero dançar, quero dançar mais uma vez Com o amigo do Roseto, vou dançar até a ser Pauzinho do Morró Não meu, não meu Eu tinha o compromisso, olha só que aconteceu Não meu, não meu Eu tinha o compromisso, olha só que aconteceu Não meu, não meu Eu tinha o compromisso, olha só que aconteceu Não meu, não meu Eu tinha o compromisso, olha só que aconteceu Quando eu fui sair, o pinho curou E no dexebre aí me danou Eu passei no poço, fui abastecer Encontrei o meu amigo, saí no papibê Estava tomando uma geladinha Aí chegou uma gatinha, ela me chamou, aí passou a casa E nessa brincadeira só voltei de madrugada Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Quando eu fui sair, o pneu furou E no dia em sempre, aí me donou Eu passei no poço, fui abastecer Encontrei os meus amigos, saímos pra me ver Estava tomando uma geladinha Aí chegou uma gatinha Ela me chamou, aí passou pra casa E nessa brincadeira só voltei de madrugada Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Não deu, não deu Eu tinha um compromisso, olha só o que aconteceu Legenda por Sônia Ruberti